Fala a verdade, uma mão bonita e bem cuidada chama a atenção e a mulherada enlouquece na hora de escolher a cor do esmalte porque são milhares de opções, milhares mesmo, não tô exagerando. Pra te ajudar, nós mostramos o que está na moda agora na primavera e também aí no próximo verão. Uma unha bem feita tem o seu valor. Você gosta de estar sempre com a unha bem feita? Sim, com certeza. Sempre tá? Sim. Amanhã já vou trocar, vou pra rosa. Tem que chegar causando. Nas redes sociais, elas ganharam espaço e glamour. Unha bonita merece sempre um registro. Já existem até canais de vídeos especializados que trazem novidades e dicas para a mulherada. A maioria das mulheres, inclusive eu, adora aquele momento de chegar no salão, sentar para fazer as unhas. E aqui do meu lado está uma especialista no assunto. A Sônia, ela é professora do curso de manicure há 27 anos e, Sônia, eu quero que você me conte qual a tendência de cores para a estação agora, primavera-verão. Bom, o carro-chefe, o que está abrindo a estação é o azul, tá? O azul nos dois tons. O azul bem claro, que é o chamado azul tom pastel, tá? E o azul forte, que aí tem vários tons, né? O azul que vai para o violeta, o azul bique, né? O verde é forte tendência também, né? E o laranja. A Marlene resolveu testar a cor do momento. Curtiu esse azul? Lindo, lindo demais. Ó. O laranja também está em alta e combina muito bem com a estação mais quente do ano. O rosa deve roubar o lugar do tradicional vermelho. O preto continua realçando as mãos das mulheres e pode ser puro ou com glitter. Para quem é mais discreto, o nude volta com tudo. E nada fosco, tudo tem que ter brilho. Por sinal, a grande novidade é este pó, que parece uma purpurina bem fininha. Esse pó cromado que dá o efeito espelhado, né? Ele tem na cor prata, na cor dourada e na cor furta-cor. O efeito é lindo. A unha parece um espelho. O formato agora é quadrado, nada de arredondado. E as decorações, que fazem o maior sucesso, continuam. Se mantém muita pedraria e os desenhos geométricos. Bom, Sônia, olha aqui, ó. Tô com um branquinho. Ó, meio quadradinho. Será que eu tô já na nova estação? Você está super dentro da nova estação. Você está com um branco num tom pastel, tá? E as unhas bem quadradas, tá? Bem quadradas e longas. Não tão muito longas, mas tão longas. Você tá super dentro da estação. Olha aí, ó. Minha unha tá dentro da moda, hein? Vamos entrar aí na onda da nova estação. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti